Fala pessoal, grande abraço. Ali na noite do sábado foi realizado no empresarial JFSB a inauguração do escritório do doutor Antônio Souza. Foi comissário de polícia, teve várias funções na Polícia Civil de Pernambuco e é advogado há seis anos, muito conhecido aqui em Carpina como doutor Antônio Maracanã. Ele falou desse momento vivenciado junto com amigos, com familiares e momentos que foi realizado aqui no empresarial JFSB, onde vai funcionar exatamente o escritório do doutor Antônio Maracanã. Confere aí. Dizer da satisfação das pessoas da inauguração desse escritório, com as graças de Deus, com a participação de grandes amigos, com a participação da família, com a participação da minha colega de trabalho, doutora Maiana Oliveira e tantos outros amigos. Dizer da minha felicidade de estar em um escritório, tentando buscar justiça para aqueles que realmente precisam. Maracanã, quanto tempo já na advocacia, não está sendo inaugurado hoje aqui o espaço e começando. Então, desde quando está atuando? Perceba, eu estou na advocacia aproximadamente seis anos oficialmente. Sou pós-graduado em Direito Penal e Processo Penal, na qual disciplina sou professor. Sou pós-graduado em Direito Público e há seis anos desenvolvo a função postulatória em várias comarcas no estado de Pernambuco. Agora, qual é o teu sentimento, né? Durante tantos discursos aqui de amigos, da família, esses discursos, eles sempre trouxeram a lembrança àquele menino que começou lá praticamente do nada e hoje é doutor. Perceba, é importante essa passagem de ter o início de uma família simples, humilde e hoje ser um advogado. Eu já passei pela segurança pública, como vocês sabem, e fui bem sucedido. Hoje, como advogado, procuro, da mesma forma, encontrar justiça. Quanto tempo passou na Polícia Civil? Passei 30 anos na Polícia Civil, sempre fazendo a, estendendo a profissão, desenvolvendo a função de maneira correta. Saí, entrei e saí, me aposentei de cabeça erguida na profissão. Em relação agora a esse momento que você vive, né? Você já esteve exatamente como policial civil, aplicando a lei. Hoje você figura como advogado em uma outra função, necessariamente, embora elas possam se confundir em algum momento. Como é que está sendo já há seis anos essa sua adaptação para uma mudança de foco? Antes de investigar, agora atuar diante de provas existentes. Veja bem, o importante é a estrutura intelectual. É sempre buscar justiça. Na Polícia Civil, sempre busquei justiça, protegendo a sociedade. Hoje em dia, procuro justiça para aqueles necessitados. Não só a advocacia contratual, mas também a advocacia pro bono, que se chama advocacia gratuita. Sempre ajudando as pessoas, desempenhando a função postulatória, ordeira, corriqueira, de forma decente. É com grande satisfação que estamos hoje inaugurando o escritório Antônio Souza Advocacia, com o nosso amigo doutor Antônio Maracanã. Estamos aqui de portas abertas para receber todos que, porventura, precisarem fazer uso do direito, fazer uso da justiça. E é isso aí. É com muita gratidão que estamos abrindo as portas aqui em Carpina. E que Deus nos abençoe. E estamos aí. Doutora, trabalhar com uma pessoa da experiência, eu não vou chamá-lo de Antônio Souza agora, vou chamá-lo de Maracanã, como muita gente conhece aqui em Carpina. Uma pessoa com experiência que tenho, já na advocacia há seis anos, e também com experiência policial, é algo que também faz engrandecer quem trabalha junto. É com grande satisfação trabalhar ao lado de doutor Antônio Maracanã. A gente aprende a cada minuto, a gente aprende muito. É uma troca de experiência muito grande. A experiência que ele traz à carreira policial, para a advocacia penal, para a advocacia tributária, para a advocacia trabalhista, é muito importante. Então, só tenho a agradecer e a dar os parabéns ao doutor Antônio, que o escritório já é um sucesso, que tenha mais sucesso ainda, e tenha as mãos de Deus para abençoar daqui para frente. Aqui vocês vão atuar em todas as áreas? Isso, na área penal, na área administrativa, direito público, direito previdenciário, direito civil também. Eu quero agradecer por ter vindo para o escritório do meu avô. Eu sou piloto também, eu piloto. Eu estou, ele está construindo a nossa família. A gente, eu sou, o meu pai levou no kart, lá no mecânico. Assim a gente correu, depois eu gostei, eu fiquei. Depois até hoje eu ganhei um campeonato difícil, lutei, ganhei. E também eu quero agradecer meu avô, que está por aqui. E quero agradecer que eu o considero como avô de sangue. E também eu com o pai de coração. Obrigada a todos.